Olavo Bilac, Ave Maria Meu filho, termina o dia A primeira estrela brilha Procura a tua castilha E reza a Ave Maria O gado volta aos currais O sino canta na igreja Pede a Deus que te proteja E que dê vida a teus pais Ave Maria, ajoelhado Pede a Deus que generoso Te faça justo e bondoso Filho bom e homem honrado Que teus pais conservem aqui Para que possas um dia Pagar-lhes em alegria O que sofreram por ti Reza e procura o teu leito Para adormecer contente Dormirás tranquilamente Se disseres satisfeito Hoje pratiquei o bem Não tive um dia vazio Trabalhei, não fui vadio E não fiz mal a ninguém Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.